Música Vai me desculpar, mas afinal quem é você, hein? Sou o seu anjo da guarda Você é anjo ou é anjo? Anjo não tem sexo Ué, como é que tá cheio de anjinho lá no céu? Nós tamo arco, hein? Se escorregar e cair lá embaixo, nós morre Chegamos Puxa, até que enfim, hein? Lá na terra tem gente que quer vir pro céu Se soubesse como é longe Nós devia ter vindo de bicicleta Lá na terra tem gente que quer vir su